Açaí é um pequeno fruto da Amazônia que conquista já há vários anos o público europeu, aos poucos, aqui na França não é diferente, a fruta exótica vai conquistando paladares graças ao trabalho de apreciadores e também de empresários que estão abrindo as portas do mercado para o açaí, é o caso do jovem francês Damien Binouat que criou uma startup, uma empresa para oferecer açaí aqui na França. Damien Binouat é o entrevistado de hoje do RFI Convida, muito obrigado Damien pela sua presença aqui nos estúdios da RFI. Bom dia. Primeiramente Damien, conta pra gente como foi a sua descoberta dessa fruta tipicamente brasileira. Então eu terminei os meus estudos com uma parceria da minha faculdade com a Fundação Getúlio Vargas, uma faculdade do Brasil em São Paulo, então fiquei lá um ano, não conhecia o açaí, não tinha ouvido falar na França nas minhas viagens e gostei muito e como eu estava apaixonado com comida, com natureza também, com natureza, eu decidi fazer a minha tese de mestrado sobre a cadeia produtiva do açaí no estado do Pará. Então descobri em São Paulo como os paulistas comem o açaí na tigela e daí fui um pouco tentar de entender um pouco as raízes do fruto lá nas zonas de colhetes na Amazônia. Aqui no Pará, vamos lembrar que é o grande produtor de açaí, embora faz também a produção Principalmente no Pará, tem um pouco no Amapá também, um pouquinho no Maranhão, no Amazonas, mas a maior parte da produção continua sendo o Pará mesmo, sim. Que faz parte um pouco do consumo local, da cultura local. E o que você descobriu nessa sua tese, Damien, que chamou tanto a sua atenção, essa dificuldade dos produtores de açaí dessa região de exportarem? Sim, tem muitas coisas para dizer no tema, mas eu fiz um estudo exatamente sobre os obstáculos na exportação do açaí, então vi muitas coisas que dá para melhorar, tanto nos aspectos sanitários, tem pouquíssimas empresas que tem capacidade para exportação, porque tem que pastorizar o produto, porque tem a doença de chagas, tem outros temas sanitários, desafios logísticos também, aí tem poucas estradas, está tudo feito pelo rio, pelos igarapés lá na Amazônia e como o açaí é um fruto muito fragil, que tem que extrair a polpa e congelar ela dentro de dois dias máximo, três dias máximo depois da colheita, é um desafio também para manter a qualidade do produto, também tanto do lado do gosto, do sabor mesmo, que é bem interessante, mas também do lado da nutrição, porque vocês devem saber que o açaí está famoso pela nutrição, pelos antioxidantes, os omegas, as fibras, muitas coisas minerais que tem e isso se degrada muito rápido com o tempo, então tem que processar ele muito rápido e isso ainda tem algumas coisas para melhorar, digamos, lá no Pará. Agora, lá durante a sua pesquisa, a sua investigação, você identificou um mercado exportador, tanto da que veio aqui para a França e abriu uma startup, né, para apresentar o açaí para os franceses, como é que está sendo essa iniciativa? Bom, não descobriu o mercado lá no Pará, né, porque estava lá bem no estado do Pará, então não dava para saber se tinha ou não tinha na França esse potencial, mas eu estudei um pouco, vi um pouco o que tinha acontecido no Brasil, primeiro, porque até os anos 90 o açaí era só um produto da Amazônia e nos anos 90, 2000, começou a conquistar o resto do país, né, até que agora 30% do consumo está fora das zonas de colheita, mas nos anos 80 isso não existia, né, era só lá e agora no Rio, em São Paulo, né, tudo o resto do país tem, estudando também o caso do Japão, dos Estados Unidos, vi que era um, uma fruta que estava com todo esse aspecto de, sobre a saúde, que era exatamente o que o povo consumidor europeu está buscando. Agora as pessoas estão prestando cada vez mais atenção no que eles comem e no lado da saúde. Agora comer um alimento para o consumidor é mais importante que seja saudável e que ajude também na saúde. Então, achei bom, esse produto eu acho muito gostoso, achou de verdade, não é mentira, não é todas as propriedades, tem algumas coisas que foram ditas que foram um pouco exageradas, mas tem muitos estudos sobre os antioxidantes, sobre as fibras, sobre os minerais, o manganês, tudo o que tem, que é verdade mesmo. Então, achei bom, vamos tentar apresentar esse produto para os franceses e depois para os europeus em geral, ver se eles aceitam, se eles estão abertos a esse tipo de novidade de produto. E como está sendo justamente essa aceitação aqui na França? Então, tem que ser paciente, nós começamos já quase três anos atrás, então já faz um tempinho, né? E agora está começando a encontrar um mercado, mas no começo quando você chega com esse produto que era muito desconhecido, as pessoas estão um pouco sépticas, tem que apresentar, tem que provar, sabe que é um sabor e um cor bem originais, né? Para os paladares que não estão acostumados com isso. Então, aos poucos, apresentando, fazendo provar, mandando amostras para jornalistas, bloggers, restaurantes. Aos poucos, os restaurantes começaram a fazer o açaí na tigela do jeito que está feito no Brasil. Nós melhoramos também as nossas receitas, porque vendemos tanto a polpa congelada, ou seja, o produto puro, como o suco. Se são suco, são receitas que nos desenvolvemos e que estão produzidas na França. Também melhoramos para ter vários produtos, uns mais puros, mais originais, para quem quer o açaí bem puro, e outros mais como sucos com misturas com outras frutas daqui, que as pessoas já estão mais acostumadas. Então, a gente está ainda nesse processo de explicar, muita explicação, muitas animações nos eventos, tanto brasileiro, mas também generalistas. O nosso objetivo não é vender para brasileiros que moram na França, é vender para as pessoas daqui, para apresentar, que eles gostem, que eles saibam o que fazem para a saúde. E as pessoas que provam, em geral, gostam. Então, aos poucos, está dando certo. Está conquistando. Quais são as perspectivas, você acha, para o açaí aqui na França? E vocês também têm a perspectiva de vender para outros mercados, senhor Alonso? Exatamente. As perspectivas, bom, já tem muito espaço ainda para conquistar. Acabamos de entrar na Carrefour, que é uma loja, uma cadeia grande de supermercados. Também vendemos em outras cadeias de produtos especificamente orgânicos, como a Naturalia, a Biocop. Há muitos restaurantes também, mas continua sendo um produto de nicho. Agora é muito em Paris, é um pouco caro, porque vendemos em lugares um pouco caros, então ainda tem muito espaço para que mais pessoas conheçam. Acho que, até hoje, 80%, 90% das pessoas nem conhecem o produto. Então, ainda tem muita margem de progresso para conquistar as pessoas. E na Europa é a mesma coisa. Ainda a gente só exporta um pouco na Bélgica, na Suécia, na Espanha, mas muito pouco. Então, nós temos vários projetos também fora do país para conquistar, para explicar, para divulgar o fruto mesmo. Ok. Muito obrigado. Sucesso nessa sua iniciativa. Ouvimos hoje e acompanhamos a entrevista de Damien Benoit, que trouxe o açaí aqui para a França. Muito obrigado pela sua participação, pela entrevista aqui ao RF Convite. Obrigado. Para você.